E aí é peixe Tá aqui vendo né? Tá Deixa ele levar Deixa ele levar Peguei Pessoal O tamanho desse pé ao sul pai Não sei se vai dar para filmar tudo Nossa é enorme É enorme Ai graças a Deus meu Deus Meu Deus do céu Benção de Deus Olha o tamanho desse pé ao sul pai Meu Deus Olha Nossa senhora E veio de acordo 6, 7 kg pessoal esse pé ao sul 6, 7 kg pai E aí Tá tremendo o homem Muita emoção Um pé ao sul desse tamanho Traz ele para frente pessoal Olha pessoal Que pé ao sul